Fala aí seus variados, bem-vindo ao canal VariadaNet, eu sou o Ariel do nosso canal e desde já, já peço pra você se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e se você quer rap de uma música tourada ou da sua própria música, divulgar seu trabalho, deixe nos comentários que eu vou trazer pra vocês e antes de começar o vídeo, vamos rodar a vinheta da risada do Coringa Trago pra vocês aquele react pesado, claro, de quem, 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 quem que tem a voz de veludo quem que é o garoto que tem a voz mais suave, mais sexy da música do FUNKEM, quem, adivinha quem ele, MC Livinho, trago pra vocês o react da música dele na ponta do pé, dois vamos ouvir, vamos ouvir esse sou brabo, em três, em dois, em um, só que antes vamos embora, vamos tomar um café e vamos para o vídeo olha a boca, cachorra, você é a ponta cara, olha a voz do Livinho, cara, com esse piano, cara é sensacional, o maluco manda muito bem, cara está me insinuando, contempla a projeção divina me ilucida me amando, me faz sentir calafrio com as estações me faz sentir calafrio, me faz sentir calafrio transcede a brisa do vento e suas vibrações foram pouco os minutos pra conhecer, a química bateu, a gente ficou eu moro na favela, lá zona sul, é aí que o favelado se apaixonou a peça fundamental que falta é imensa, que vou levar em quadro quando fula deixa acontecer naturalmente mulher que me deixa na ponta do pé, normal, ela suga a cabeça do pau aí, maluco, maluco do céu, cara voltamos às origens do Livinho, cara as primeiras músicas dele, cara, do céu, maluco quebrado serviu piano de cauda e a volta do vinho cara, par perfeito, cara agora vem a mudança do beat, maluco agora nós entramos para a parte do funk, cara e como que você acha que vai ser? vai ser de amassar, como sendo, cara amo o vice, maluco, cara esse cara é impressionante meu bimbi começou a chorar disse que com seus lábios adorou de alocar mulher que me deixa na ponta do pé normal, ela suga a cabeça do pau eu já colei, meu bimbi começou a chorar disse que com seus lábios adorou de alocar Tô impressionado com essa mina Só porque está me insinuando Um tempo a projeção divina Me ilucida, me amando E faz sentir calafrio com as estações Transcerte a brisa do vento e suas vibrações Ficou um pouco os minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá na zona sul É aí que o favelado se apaixonou A pressa fundamental que falta é imensa Que eu vou levar em quadro quando eu vou lá Deixa acontecer naturalmente Mulher que me deixa na ponta do pé Normal, ela suga a cabeça do pau Eu já pulei, meu pipi começou a chorar Disse que com seus lábios adotou o dialogar Mulher que me deixa na ponta do pé Ah, eu tô mal, ela suga a cabeça do pau Eu já pulei, meu pipi começou a chorar Disse que com seus lábios adotou o dialogar Disse que com seus lábios adotou o dialogar Só eu sai Só do bico Pega um pítico Pítico, meu pítico, caralho Aê, esse vocês conhecem só pelo nome É o DJ Tavares O boy da Marconi Cara, o que eu vou dizer do Olivinho, cara? Porra, o maluco tem uma voz sensacional Combinação perfeita com o piano, cara Eu acho que o Olivinho tem uma das vozes mais suaves do funk, cara Uma das vozes mais, os timbres mais lindos que tem cada música, cara Agora você vê A junção de um piano com o Olivinho, sensacional A música já tava boa aí Mas entra com o beat de funk, cara Aí acaba com tudo Voltando com aquelas origens do Olivinho, cara Sensacional Não tenho o que dizer Só sei uma coisa Clica na ponta do dedo E clica Clica Isso, clica Gostei Se inscreva Ative o sininho Compartilhe E se você quer um react De uma música Ou de nosso trabalho Deixem nos comentários Que eu vou trazer pra vocês Seus variados Fiquem todos com Deus E Fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau